Aqui parece ter alguma folga, ó, tem quase meio centímetro aqui, aqui na lateral também, quase meio centímetro, um centímetro aqui sobrando. Pessoal, tivemos um problema no banheiro, tivemos que fazer o rejunte dele, estava tendo vazamento pela lateral e caindo água na parede dos vivinhos. Como é que vamos resolver esse problema? Rejunte, faz a massa conforme o fabricante pede, no caso aqui ele pede para preparar a cada 250 ml de água para cada um quilo de produto, ou seja, botei pouco produto, que são poucas as divisórias aqui do rejunte, preparei o produto, vesti, o que pede para ficar, estará 10 minutos para ele criar uma ligra. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Enquanto isso eu vou raspar, raspar a divisória onde eu quero colocar o rejunte, para depois aplicar ele, ok? Para preparar a mistura, deixei lá descansar já por 10 minutos, como pede o fabricante. E aí no caso, precisa ter uma espátula para passar nas divisórias aqui. Lembrar de deixar bem seco e sem impurezas aqui, antes de passar. A massa está pronta, descansada, você pega a sua espátula e quando for passar, pega um ângulo de 90 graus para penetrar bem na divisória aqui no caso. Então, ó, empurra, empurra bem para ela preencher os buracos que estão existentes. Põe dentro. Quando for retirar o excesso, tenta pegar ela em 45 graus aqui, para você conseguir retirar o máximo de excesso para poder utilizar nos outros buracos. 45 graus retirada e o preenchimento em 90 graus. Passado o rejunte, para finalizar, você vem com a espátula e vem raspando aqui, ó, para retirar os excessos. Vai passando devagarzinho, com cuidado, para retirar os excessos. Vai retirando todos os excessos e aí esse pôzinho pode passar um aspirador de pó. E é isso aí, faz para todas as laterais. Acabei de colocar o rejunte, acabei de raspar as laterais, para tirar as impurezas, as grossuras da sujeira. Aspirei, agora eu vou esperar mais uns 15 minutos aproximadamente para passar com o pano úmido. Retirar o... as sujeiras mais fininhas, o pósinho, para não acumular. Então é isso, esperar mais uns 15 minutos para passar um pano úmido. Agora vamos fazer mais uma impida. Tem um balde com água aqui, peguei uma esponja. Tosse bem ela, para deixar ela levemente úmida. E com ela, vai passando ao redor das juntas, para tirar o excesso de sujeira. E vai fazendo isso toda, todas as partes que você colocou o rejunte. E a impida finalizada, agora esperar 48 horas, até o rejunte fixar bem, e poder usar o silveiro. É isso aí pessoal, se gostaram, curta o vídeo, siga-nos no YouTube e Instagram. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.